Eita, estamos começando as primeiras impressões do canal Let's Play, aqui no Mortal Online. Este game que acabou de se render as garras do Free-to-Play, está aí, grátis para se jogar. Este game era pago, obviamente, é um sandbox, agora o mercado do momento, a modinha dos players de MMOs é falar de sandbox. Então, está aí um sandbox, você vai ver como é que uma coisa dessa funciona, né? Um dos primeiros sandbox a ser lançados, foram lançados aí, pago, e agora está frio, vamos criar o personagem. Ah, create. Escolha a sua raça. Humano, Halbred, até que não é feio, não. Este aqui é Alvarim e Alvarim, vamos ser humano. É humano, é humano, e aperta next. Ah, não liguem, o game tem sérios problemas com interface e controles, e algumas coisinhas também não funcionam muito bem, mas fazer o que é a vida. Ah, nada é perfeito, na verdade. Mas vamos lá. Aqui você vai escolher a sua ancestry, que é o seu parentesco, quem foram seus pais e seus avós. Na verdade, é a raça deles, né? Entre os clãs dos humanos e de outra raça, os humanos são os mais, vamos dizer assim, complexos nessa história. Você pode escolher aqui, do lado esquerdo, não sei se é o pai ou a mãe, dane-se. Você pode escolher aqui o lore dele. No caso, eu acho que está mais baseado em termos de raça e classe, não é? Então, vamos dizer assim que... Para fazer... Vou adotar o lado esquerdo como a mamãe, tá? Para fazer a minha mãe, nós tivemos um bárbaro... Eu acho que isso aqui é um bárbaro... E uma doida gostosa... E para fazer o papai, foi um viado com a águia... E o Mortal Online, por ser um sandbox, ele tem muita ligação com... É, vamos dizer assim... Tem muita ligação com o RPG tradicional, entendeu? Então, vou colocar 18 aninhos. Que nome da sua raça é Trimedin. É nome do RPG, é aquele nome que você não entende muito bem. E definitivamente, o que esta mulher está vestindo... Brilha. Tem um certo charme, um glamour, vamos dizer assim. Né? Porque, porra, que vestidinho para brilhar, viu? Caramba... Eita, a pele dela também agora está brilhando, fodeu. Não. Aqui. Pronto, sim, está melhor, meu filho. Você está mais normal. Aqui, tem uma barbinha, não quero nada. Cabelo faceado... Ah, bom, pensei que ia liberar aqui, para mim, a... O bigodinho para colocar na menininha. Ó, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça... Tem uns bugs muito escrotos, cara. É na boa, esse jogo. Detalhe, ele não está em nenhum tipo de fase beta. Esse jogo já foi lançado desde 2010, por incrível que pareça. Ah, eu vou parar tirando com o... Opa! Tudo bem? Boquinha, hein? Aqui, né? Uma boquinha mais de... De anos. Ah! Criação de personagem. Ela não é... Apesar de ser uma criação de personagem que... Traz... Nossa! Um estilo bem... Vamos dizer assim... Livre de criação. Não chega a ser muito livre, não. Apesar de ter muitos cabelos. E uns cabelos meio loucos. Ah, esse aqui mesmo. A cor do cabelo. Tom da pele. Sobrancelha. É, e tem uns detalhezinhos aqui, besta. Pra você brincar. Fazer seu chá. Que no final das contas, não vai ser muito diferente do que a gente estava no original. Vamos dar um next aqui. Vamos selecionar os atributos. Que eu ganhei 29 pontos pra gastar. Aí, se é uma menina... Com um grande poder de destreza. Coloca 40 de destreza. 30 de constituição. Se eu ganho ponto por diminuir meu tamanho, né? Ah, só pequeno. Só pequeno. Física, constituição, inteligência. É, força. Colocar uns pontinhos de força, né? Porque, às vezes, uma força faz falta. E vamos colocar a constituição mais um pouquinho aqui pra ela ficar uma mulher consistente. Porque nada melhor do que na vida, do que uma mulher consistente, não é verdade? Aqui, vamos lá. Seu nome... Seu nome... Seu sobrenome é... É... Let's Play. Que nome, Siddhartha Let's Play? Isso é nome de travesti. Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, eu não posso usar isso aqui. Então, vamos aqui. Sempre seguro. Salvar. É... Selected. Enter again. Disname. Ah, velho. Nossa! Esse nome já foi pego, velho. Será? Ah, se dá, tá com dois A, então. É... Mortal Online. Pelo menos as artworks são bem... Estilosas, né? E... Entramos no jogo. Welcome to the short introduction to Mortal Online. This first part of the game will be very different. Não, vai ser bem igual a todos os outros jogos. Você vê o tutorial e fecha. Ai, meu Deus. Alguém perco a parte de mim. Tudo bem. Como vai você? Isso aqui é um sandbox. Isso aqui é um jogo legal. Gráficos... Bons. Não vou dizer que são gráficos ruins. Meus pés! Ai, meu Deus. Meus pés. Meus pés. Meus pés. Meus pés. Bem. Lembrando que nesse game só tem habilitado pra você a visão em primeira pessoa. Você nunca vai poder ver seu chá em terceira pessoa. A não ser que você aperte Z, venha em Paper Doll. E veja seu personagem aqui bugadão. Fazendo um negócio muito louco aqui, ó. Eeeh. Isso aqui. Health. Stamina. Mana. Força, tem uns atributos aqui. Eu não posso apertar o macho porque eu não tenho macho pontos. Damage bônus. Aqui tem umas coisinhas bestas. Suicida. Um jogo em que você pode se matar. Você não gosta da sua vida. Sua vida é um saco. Mesmo dentro do Mortal Online. Então se mate. Parabéns. No i você pode ver o inventário. Você está com a equipada aqui. Right click. Equipei a espada. Na verdade libera o mouse no Z. 3.000 skills. Gather, sleep, sleep. Vou dormir. Tá bom. Acordei. Resting. You are a forest. Combine itens. Ah não, isso é legal. Wilderness, Endurance. Tem umas passivas aqui. Lembrando que o jogo. Ele não possui classes. Então você vai pegar as skills. De acordo com o que você tiver aqui. De pontos. É. Você pode gastar pontos aqui a vontade. Certo? Então vamos pegar aqui. Milie Combat. Brawling Axis, Peace, Molten Combat, Swerves. Para seguir esse conhecimento, você tem que ter um livro para aprender essas ações. Bacana. Ações, livros. Eu preciso de livros para poder aprender a bater na galera. Vamos lá. Endurance. Widmiss. Endurance. Todos são books. Vitalismo. Tem magia também nesse game. Como não existe nenhum tipo de classe. Writing. Oh. Um bato montado. Você vai ter que pegar os livrinhos e vai ter que aprender as skills. Quantas skills você quiser a partir dos pontos que você for ganhando. Você é livre para fazer o seu caminho. E essa definitivamente é uma das grandes sacadas do Sandbox. Movimentação do personagem no WSD de boa. No Q e no R não faz nada. No R fala com os NPCs. Botão esquerdo nada. E botão direito nada. Se você não tiver com nenhum equipamento equipado, óbvio. E Shift dá o Sprint. Gasta a estamina. Que tem a linha barra laranja. Para poder sacar a arma é no X. Eu saquei a minha arma. Que estava equipada. Que eu equipei agora há pouco. E no botão esquerdo eu ataco. No botão direito eu bloqueio meus pés. E segurar o botão esquerdo é tipo carregar e ficar ali. Quando soltar, ataca. E... E vamos lá. Correr aqui com a espada na mão. Vamos guardar a espada. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ai, a linda que tem nesse mundo. Você não parecem como você. Esse é o grande parque de 3D. Nós fizemos a maior cidade de Metabon. Siga a seta. Siga a seta. Corre! Barra de espaço, pula. Barra de espaço, pula. Meus pés. Barra de espaço, pula. Vamos parar. Eita, cansei. Estou cansado. Mortal Online é um sandbox que além de pegar todos aqueles recursos de sandbox, você ter aquela liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, o game também conta com um PVP free, onde você vai poder matar qualquer pessoa a qualquer momento e poder se transformar num criminoso, famoso PK. Só que você também, ao matar uma pessoa, mesmo ela sendo de nome branco, inocente, ela vai dropar todos os itens dela, entendeu? Porque tem um NPC de ressuscitar, que é uma espécie de luz branca. Você segue, aperta R lá e fala com ele. Se ele não tem ressuscitar, afasta um pouquinho, aperta R de novo, porque esse jogo tem alguns alguns bugs, alguns bugs. Opa, é você. Tudo bem? R. Oh, você está procurando o dogger. Não é um membro da guarda. Você está... Opa, eu não vou levar pra fazer. Sou um membro da guarda. Sou um membro da guarda. Sou um membro da guarda. É muito simples... Pra lutear, aperta R. Beleza. Beleza. Vamos lá. Oh meu Deus, eu tenho que matar um springbox. Isso aqui é um springbox. Agora vamos começar a partir por lá. Meus pés. Vamos lá. Segura. Na cabeça. Tome. Oi, 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 cuidado aí Tome Cuidado Sai Pô, cadê o bicho? Volte aqui Quem que tá me batendo? É ele, morra Porra, que pau do cara Não, sai da minha frente Ele tá me atacando Fudeu Nem venha Filho de uma vaca O que que é no ele aqui? Guarda e sleep Colocar aqui, ó Colocar aqui Colocar aqui Resting Expression Agora, colocar aqui também Eu coloquei o resting já Eu coloquei o sleep, cara Vamos lá Coloquei todas Vamos lá Esse aqui é o meu resource Extract Ah, não se mova Ó, a extração vai falhar Aí Aí Aí, aí Consegui Nossa, consegui tirar um chifre do corpinho Agora vamos brincar de futebol Aí Passa o viado pra lá Não Cadê o gol Pra colocar o viado no gol Oi 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 É, pulou. Cadê o viado? Cadê o viadinho? Sumiu. Vamos, bora. Já consegui extrair aqui, ó. Pra poder pegar as carcaças do animal morto. E você dá um extract. Aquela coisinha bonitinha. Vamos desabilitar aqui a espada. E vamos correndo até o NPC. Ah, morreu. Oxê. Tome. 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 Cadê? Aqui é a cabeça. Cadê? Ah, com o dog imã. Tassar's head. Sua cabeça é minha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Que porra. Isso. Ficar na posição aí. Pera aí. Calma. Eh. Aqui travou. Isso. Tá entregue. Vamos embora. Ah, meca robo. Beleza. Tá tranquilo. Vai. Corno. Vamos embora. Hello, guarda. Tudo bom? Tudo bom? Aqui, ó. O cara ali. Tem uma galera que fica pelado nesse jogo, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer isso com o meu personagem. Mas eu vi o cara pelado, velho. Na hora que eu tava jogando uma vez. É. Não dá. Aí, ó. Pela Dation. Jogo para maiores de 18 anos, rapaz. Você não pode sair por aí sem a sua... Aí, ó. Tchurururuba. Cabecinha dada em uma bugada, parece um ETzinho. Mas vamos embora. Andar pela Dation por aí, Dation. Nós vamos botar uma roupinha, né? Menina, tá toda... Não tá decente, rapaz. Isso. Isso. Boa menina. Tem que andar arrumadinha. Senão, não arranja casamento. É. Cabeças. Ih, 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 ih. Cheguei a algum lugar. É você? Não. Esse aqui é pra trade. Aqui, ó. Craftando. Movimento só com a Leta. Para o primeiro. E Cotton para Cotton. Cotton para o segundo. Arrmão de lado de remédio para... Torço. E... Crafty. Ai, uuuh. Nada que um bom tutorial bem explicativo não... Não... Não explique. Agora vamos fazer as leggings. Crafty. Beleza. Agora... Vamos embora pra... Luz. Que bom. Eu andei isso tudo só pra fazer isso. Vou passar alguém no meio da rua e vou matar. O Mortal Online também conta com um sistema de controle de territórios. Onde você e sua guilda definitivamente vão conseguir controlar territórios do jogo. Sai. Sai. Olha o respeito, rapaz. Olha o respeito, rapaz. Olha o respeito. Sai. Sai. Como você já viu nas skills ali. Controlar territórios. PVP é free. Você vai poder matar todo mundo. Tem esse sistema da câmera ser bem... Tipo... É aquela coisa. Você... É o que o jogo diz. Você não tem o seu personagem. Você é o seu personagem. E tenta trazer essa perspectiva de vivência dentro do jogo. Que no caso é o que o Sandbox tenta trazer pra você. Algumas pessoas podem achar a ideologia do Mortal Online. Você poder matar qualquer pessoa à vontade. Dropar os itens dela. E controlar territórios. E viver dentro do jogo. São aquelas coisas bem... É... Que lasca. São bem... Nossa. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Isso é totalmente diferente do que eu já joguei na minha vida. Só que... Você vai perceber ao jogar Mortal Online. Que... O cara nadou. Uh. Bum. Ah. Estou nadando. Ou não. Ah. Estou nadando agora. Ah. Lembrando também que você morre afogado. E se você tiver com muitos itens no inventário. E estiver muito pesado. Você vai afundar até morrer. Fora alguns bugs de cavalo. Etc. Vamos embora. É... O jogo devia ser realista ao máximo. Ou seja. Tem muita física implementada nele. Você pode ver que pelo fato de você poder chutar os cadáveres. Eu vim pra esse lago aqui. É firmeira. É... Muito realista a água, né? Nossa. É... Só que ao jogar. Você vai perceber que... Da hora vida. É uma coisa que fica legal no Facebook. Nas tirinhas. Não é tão realista assim. O da hora vida. Nada. Corno. Da porra. Sai. Sai. Nossa. Vamos lá. Opa. Deixa eu vestir aqui com a roupinha. Sai pra lá. Sai pra lá. Oi. Eu vou matar esse cara. Combatei você aqui, rapaz. Cadê? Eu tô enjoado desse jogo. Tô... Vem cá. Oi. Eu sou poderoso. Eu sou poderoso demais. Oi. 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 Defenda. Defenda você mesmo. Hum. Oi. Sai. Isso. Ai, não. Vou pegar. Hum. Peguei, hein? Ah. No sovaquinho. No sovaquinho. No sovaquinho, rapaz. É. Nas costas. Ela tá olhando pra onde, filho? No sovaquinho. Ah. Suvaquinho. Que... Não. Maior desgraçado. Nunca precisei fatiar uma pessoa tanto na minha vida. Não, porque eu tenho hábitos de fatiar pessoas. Não mais. Ah. Ah. Sai. Um ano depois. Morre. Olhe. Eu sou poderoso na espada, rapaz. Tome. Tome. Aqui. Se eu mirar na cabeça dele. Segundo o site do jogo, você acertar hitboxes diferentes causam danos especiais. Tipo pernas e tal. Vamos ver se causa mesmo. Na cinturinha. Se eu mirar na cinturinha tem embaixo. Tome no pé. Hum. Nossa. Se meu HP descer igual. Não corra. Filha da puta. Ah, não. Embaixo d'água é tenso. Ah. Tome. Tome, safado. Tome. Cutucadinha. Cutucadinha. Fodeu. 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 Espera, mulher. Tu morre no afogado não, filha da puta. Cutucadinha. Menino. Esse cara morre não. Não. Cutuca. Cutuca. Um ano depois. Vai. Sai. Olha o cara ali passando. Cadê ele? Olha o estresse da luta. Sai. Menino. O duelo é bronquio. Bate em mim pra eu ver quanto é que tá tirando de HP essa merda que tá fazendo aí. Hum. Tá. Nada. Tá. What the hell? É. Falou. Que porra foi isso, cara? Eu não consegui matar o cara de jeito nenhum. Ele não conseguiu me matar de jeito nenhum também. Se bem que eu já morri várias vezes por outros players por aqui. A gente lutou até desistir, entendeu? Porque batalha entre pessoas muito habilidosas como nós definitivamente não vai muito assim, sabe né? Bem, se bem que as minhas habilidades de combate aumentam de acordo com o quanto eu luto. Então, é... Você pode ver aqui, ó. Prestar atenção direitinho. Enquanto eu brincava com aquele cara, de tentar matar ele, né? Que brincadeira mais saudável. As minhas habilidades iam aumentando aqui, ó. Combate, natação, técnicas de combate, entendeu? Vão aumentando. Tá, eu vou... Bom. Tá. Tem meu rabbit. Ué. Leia. Leia. Do time. Leia. 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 Cadê? A criatura. Eu tenho que... Dar um time. No rabbit. Ou seja, no coelho. Onde tem rabos? Eu acho um coelho. Achei os coelhos. Vamos lá. Tome. Ah, agora eu tô flagado como criminal. É a Kaki. Agora eu vou matar. Agora eu sou criminoso. Eu tava muito perto da cidade ali, eu acho. Olha. Você vai ficar brincando comigo? Hum, pegou, vô. Você sentiu. É a Kaki. Eu sou... Ih, ele foi pra dentro do mato. Tomei parar de correr, corno. Pega o ladrão. O ladrão de coelho. Corra. Os coelhos é tudo meu. Os coelhos é tudo meu. É meu os coelhos. Sai do partilho dos coelhos. Pá. Isso, pule. Pule. Você queria se matar. Tá bom, Thiago, então. Não quer brigar. Não quer ficar correndo. Corra. Eu mato alguém. É, eu vou matar o coelho. Nossa. Coelho bom esse aqui, né? Dá umas comidas grandes. Chuta o coelho agora. Hum, tem ninguém mais dó. Vamo lá. Como é que eu faço pra dar um tem no Rabbit agora? Agora. Ah, acho que eu tô também a do... Rabbit. Ah, ele é meu. Ah, ele é meu. Acho que tá muito perto do NPC. Não dá. Né? Merda. Né? Bem, galera. Para finalizar essas primeiras impressionas. Vamos... Para outro lugar. Vamos tentar matar alguém de novo. Vai virar... Vai virar. Ah, o povo... Corre, velho. Não... Corra de mim! Bem... Tem um cara ali... Vai, 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 vai... Oi! Tudo bem? Tudo bem com você. Oi? Toma. Nossa. Vamos. É. Deve estar... Essa área aqui deve ser protegida de alguma forma, mas tem umas áreas que não são. Dá para os players se matarem. É um maníaco, nada? Bem, galera, eu vou ficar por aqui no Murta Online. Espero que tenham gostado desse game. Sandbox. A jogabilidade inicial é assim, entendeu? É bem parecido com o que a gente já está acostumado por causa das quests iniciais e tudo mais. Sendo que, com aquele tema sandbox, o jogo é bastante obscuro. Tem essa temática bem, vamos dizer assim, mortal, né? Está free to play agora. Ou seja, você pode baixar e jogar. O jogo é um pouco grande, tá? Os requerimentos mínimos estão aí abaixo e tudo mais. Mas não esquece de dar aquele like, aquele favorito. E para manter o canal da gente aqui, especializar as MMOs do topo do aparelho de sucessos. E eu vou chegar aqui por trás desse cara, ele vai ver. Entendeu? Eu não consigo matar ninguém. Oi, rapaz. Não venha não. É, não tira nada. Tá protegido por algum motivo. Não tira nada. Não tira nada. A área protegida. Ou não. E esse cara aqui? Vai abrir o PK? Agora. Abriu o PK. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer agora. Agora aqui pode. Aqui pode, aqui pode. Ai. Ai. Vai acontecer essas faíscas douradas. Sai. Saia. Saia. Isso. Pode vir. Pode vir que eu tô com gás. Venha. 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 Para eu finalizar esse... Tome. A salveira. Isso. Na costalhinha. Na costalhinha. Na costalhinha. Não tem nada dele. Combate. Eita. Oh, avatar. Do mal. Azulzinho. Morre, desgraçado. Morreu. Eu matei você. Eu matei. Agora eu vou brincar com o corpo. 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 Olha. Nossa. E você? Agora é você. Ê. 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 Não é o viado que tá te batendo não. Isso sou eu. Ah, meu filho. É. Descobri o Brasil. Quase isso. O cara ali atrás de mim. Quero me bater. Eu quero me bater nesse cara aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai. Olha, rapaz. Corra não. Corra não. Corra não. Oish. A magia. Olha o cara de magia ali, ó Oi Oi, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou Tá bom, vamos embora Eu e tu Morri Vamos lá, pra quem morrer aí Aqui, ó, você vem aqui Morri, beleza Procura uma luz Where's the light? Vamos embora Aqui Eu esqueci de lookar aquele cara azul, velho Bem que eu acho que ele não tinha nada Só apertar R em cima do corpo Você pega os itens do seu amiguinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aqui era uma luz? Não era Mas tem uma luz ali Tem uma luz ali? Where's the light? Ah, rapaz É, aqui Olha, eu tô chegando Cara, eu já encerrei o vídeo E continuo jogando Incrível isso, cara Porque matar é legal Arde com o co-ro-ro-da-a-matar É uma coisa legal Sem morto nem tanto Mas nesse caso serve pra poder ensinar o povo A como reviver Que é uma merda Descobri Não era pra descobrir que essa luzinha aqui Tem que seguir a luz, é foda Então Vamos lá Chegou aqui no NPC Aperta R Ressurrei aqui Opa, não restou Mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás Engraçado Você não pode fazer isso Quanto estou morto Mas Eu só posso fazer isso Se eu estiver morto Cara Eu não vou querer ressuscitar Se eu estiver vivo Ah, meu pai É Acho que eu tô muito longe Aê Finalmente Bem, muito obrigado galera Não esquece daquelas paradas Que eu já pedi anteriormente Muito obrigado Grande abraço pra galera E fui Esse vídeo ficou longo pra caralho